Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Contempla essa natureza, esse mato de fundo aqui, o compadre estava enfiado no mato agorinha, você nem imagina para quê Mentira, mentira, não compadre, só pé com aí, o compadre é uma história de bêbado, acabou aqui hein rapaz, pensa naquele sujeito que gosta de um boteco, e ele enfiado lá no boteco, mas acabou o dinheiro tudo e ficava amolando o dono do boteco para tomar uma cachaça, ficou amolando demais da conta e o dono do bar enfesou com ele, empurrou ele de lá rapaz, e o bar dele era meio alto aqui, caiu em cima da calçada, ralou todinho, caiu, ficou lá jogado no chão, e nós, estava chegando assim né, falou, o que aconteceu? Falei, enjoado demais, enjoado demais aí, aí enjoado demais da conta nós jogamos ele fora aí, foi coitado cara, o cara machucou tudo, nossa tem que cuidar, tem que passar um álcool nele, Falei, não, rumo um algodão e um álcool aí, falou, no algodão tem álcool, não tem não, eu falei, você tem não, então pega um litio de cachaça mesmo aí, deixa eu passar, é bom, é a cachaça dependendo dela, você que inventou né? É, tem um álcool danado de bom, e tinha umas pingonas de engenho lá daquela de 40 graus no mínimo, catei, fui lá no caboclo, fui desabotoando a camisa dele, fui dando uma limpada e fazendo uma sepsia né, limpando, limpando, Tá falando difícil? Quando eu comecei a passar algodão aqui na testa dele, que estava machucado por aqui, ele foi acordando, sabe, eu fui sentindo aquele cheirinho da pinga, o que que é aí gente, o que que está acontecendo? Eu falei, calma, calma, é que você machucou muito, e eu estou passando uma, não tinha álcool, eu estou passando uma pinga aqui, viu, fica tranquilo, é só para limpar, que você está sangrando, está no problema, tá bom, Beleza amor, só que eu machuquei mais foi por dentro, doido para tomar uma né? Vou te contar uma diferente, uma de velho, velhinho, fazia uns 3 anos que eu velhinho, não endurecia, não endurecia, não endurecia o... Mais velho que eu sei assim, compadre mais ou menos? Não, mais que eu sei também, ele endurecia o turte não, estava caído, aí chegou, um dia chamou a velha, velha vem cá, acho que eu não presto mais não, A velha olhando para ele assim, olhou para a velha, o turte, tum, falou, velha do céu, olha que beleza, a velha falou assim, nossa, vamos aproveitar, vou mostrar para os amigos agora Compadre, você quando está nessa do velhinho, você me fez lembrar do velhinho que chegou em casa, rapaz, ele tinha comprado um par de tênis novinho, Sim, já chegou com aquela macieza para andar né? Já chegou e falou, minha velha, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim Foi normal, você está velha, olha para mim, balançava o tênis, estou olhando velho, que palhaçada é essa? Não estou vendo nada diferente Falou, pera aí, pera aí, pera aí, fui lá no quarto, tirou a roupa todinha, veio peladinha, veio só com tênis E agora, o que você está vendo diferente? Ela olhou, falou, do mesmo jeito. Enrugado, olhando para baixo. Véia, ele está olhando para baixo para olhar o par de tênis que eu comprei. Ela olhou e falou, ah... Ô, véi, por que você não comprou um chapéu? Ô, compadre, nós estamos vivendo um momento de uma tecnologia louca, não estamos? Nossa senhora. É? Como é que é aquela história que você falou quando o véi vai nos baios? Não, quando você vai numa boate, se você vê o cara dançando assim, você fala, é véi. Se o cara está assim, é véi. Não entra no ritmo, não. O novo é assim, é uá, uá. Eu não dou conta. E eles não garra na namorada mais não, é? Não, não. É homem com móvel. Mudou, pelo amor de Deus. Você muda, rapaz. Você está me fazendo lembrar de uma história interessante de um celular. Como é que é? Quando saiu o celular, o pessoal gostava de andar com ele aqui na cintura. Você viu como é que é? Todo mundo. Tijolex. Tijolex, tem o negócio todo. E eu lembro de uma igreja lá na cidade do interior. Isso é causa ou é mentira? Não, é verdade, é verdade. E todo mundo começou a levar celular e na hora do culto, começou a tocar com esse celular. Aí o pastor um dia falou, gente, vamos fazer o seguinte, antes de começar o culto, vamos fazer, você aí desliga o celular, que às vezes toca no momento. Que é o correto, né? Que é o correto, sabe? Não deixa ligado não. Tá bom, tá. No céu, todo mundo. E tinha um cara me disse, chegou depois que o pastor tinha falado. E é daqui, se eu gostar de chegar, fica lá na frente. E era meio surdo para poder escutar o pastor. E a campainha do celular dele era no doze. Nossa. E eu estava lá, ia estar lá assim no momento. E chegou aquele momento que o pastor falou, gente, vamos orar e queremos pedir a Jesus que nesse momento derrame as suas bênçãos sobre todos que estão nessa igreja. Que atenda o pedido de todo mundo. Gente, tem muita gente sofrendo o celular do homem. Em nome de Jesus, eu quero que a gente então concentre. Rapaz, é que tem. Quando a terceira toca... O pastor foi ficando agoniado. Na terceira tocada foi em nome de Jesus. Atende, irmão! Pode ser Deus que eu queria falar com você, criatura! Boa, boa. Isso é acontecido, criatura. Não é não, mas é boa. Ô, criatura, gostou das nossas piadinhas? Dá um like aí. Isso, vai curtindo nesse momento aí que você está quieto em casa. Vai curtindo a gente. Já que você não está fazendo nada, meu. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito, tá bom? E um beijão para vocês, galera. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto